Olá, Pipocas, tudo bem? Quem aí teve um crush na adolescência tão forte com o ator Robert Pattinson que até hoje não conseguiu superar? Pois saiba que você não é a única. Já deu pra ver que a atriz Jennifer Love Howitt é gente como a gente esperando horas na fila só pra poder tirar uma foto com o seu crush. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. A seguir nós separamos vários momentos do ator Robert Pattinson, onde as atrizes perto dele não conseguem esconder o quanto o admiram. E é claro que nós não podemos culpá-las por isso, não é mesmo? Apesar de ter vários filmes em seu currículo, é possível falarmos no ator e não lembrarmos, logo de cara da franquia Crepúsculo, não é mesmo? Afinal de contas, pra muitas pessoas, esse foi o primeiro contato com o ator e foi aqui onde todo o crush nele surgiu. Para os fãs do ator, sabem que ele não é muito fã de Crepúsculo, mesmo tendo gravado os filmes e já disse em mais de uma oportunidade que é algo que ele tenha gostado e que não entende como possui tantos fãs ao redor do mundo. A atriz Andrea Gabriel, que chegou a atuar junto com o ator em Crepúsculo, comentou o quanto Robert Pattinson da vida real era diferente do seu personagem em Crepúsculo. Inclusive, a maioria das fãs do ator acabavam associando a sua imagem e personalidade com a do vampiro Edward Cullen de Crepúsculo, o que de acordo com a atriz Andrea Gabriel é um erro pensar assim. Essa comparação com o seu personagem é algo que o ator não gosta muito e ele já até chegou a dizer, uma vez, que parece que suas fãs não gostavam dele, mas sim do seu personagem. Será que a maioria dos crushs eram direcionados ao ator ou ao personagem que ele interpretava? Ainda durante a sua época de Crepúsculo, Robert Pattinson participava de vários programas de entrevistas e durante o programa da entrevistadora Tyra Banks, ela acabou fazendo um pedido inusitado para o ator, mas algo que muitas fãs gostariam que ele fizesse com elas. Eu quero que você me pegue agora agora. Sério? Eu quero que você me pegue, Robert. Onde? Na minha neve. Você está absoluta certeza disso? Eu estou realmente sério. Sim? Sim. Tudo bem. E aí, quem mais gostaria de levar uma mordida do próprio Edward Cullen? Mas é inegável que Crepúsculo foi o filme que fez o ator ser conhecido mundialmente. Em 2009, ele e a atriz Megan Fox ganharam o Teen Choice Awards, como os atores mais sexys do ano. E em 2012, Robert Pattinson foi eleito como o homem mais sexy do mundo. Obrigado, galera. Eu realmente aprecio. Eu sou o Rob Pattinson. E aí, você acha que esses títulos conquistados pelo ator foram merecidos? Apesar de seu sucesso ter vindo com o Crepúsculo, vale lembrar que este não foi o primeiro papel do ator e que, antes disso, ele atuou em outra grande franquia do cinema fazendo o papel de Cedrico Diggory, em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ok, você trabalhou com o Robert, você viu o que aconteceu com o Robert. Sim. Você viu as imagens de um super-star de um tempo atrás, ou você foi tão flabbergastado quanto muitas outras pessoas quando tudo isso aconteceu para ele? Ele sempre, sabe, ele sempre era muito inteligente, legal, talentoso, boa-looking, tinha tudo ali, sabe, eu não sou surpresa que ele tenha sido sucesso, eu quero dizer, eu sou surpresa que ele... Quem aí se lembra do ator em Harry Potter? Além de Crepúsculo e Harry Potter, em 2010 o ator fez o filme Lembranças ao lado da atriz Emily The Raven e ela chegou a comentar sobre como foi trabalhar com ele. E aí, qual dos filmes do ator foi aquele que te fez virar fã dele? Já quanto aos seus relacionamentos, Robert Pattinson sempre foi mais discreto, não gostando de se expor demais na mídia. Durante as gravações de Crepúsculo, ele e a atriz Kristen Stewart levaram o relacionamento de seus personagens para além das telonas, para a alegria de todos os fãs. Eu não vou perguntar por ela, porque ela é tão fofa, ela não vai me dizer, mas... São todas essas rumores sobre os dois de vocês. Dating, é verdade? Kristen está morta. Mas não, o relacionamento dos dois não resultou em nenhum filho. O relacionamento dos dois durou de 2009 até 2012, tendo terminado quando a atriz Kristen Stewart foi pega traindo Robert Pattinson com o diretor Rupert Sanders. Em entrevista posterior, a atriz disse que estava passando por um momento muito autodestrutivo em sua vida. Atualmente, não há qualquer tipo de mágoa entre os dois, sendo que a atriz não perde a oportunidade de falar bem sobre Robert Pattinson sempre que pode. B kim que fez um dia小 걱정을ijah que? Foi assim, meu primeiro... Certo. Sim. Estupendo em lovesia, echt. Estupendo emorta em amoã premièrearsh classroom. Estupendo em amoãorcura. Estupendo em amorifüdt chinos, eu weirdo emucken com Deus, mas... Estupendo em uma cara com Deus... Portanto. Estupendo em amigo. Estupendo em maisfiveo. Estupendo em fera... Estupendo em breve ordem. Estupendo em um momento eu não fiz até o marzo? Estupendo em algo? Estupendo. E se você é fã do ator, nós temos uma boa e uma má notícia para te dar. A boa é que, conforme dito em entrevista, Robert Pattinson já falou que não haveria problema nenhum em se relacionar com uma fã e ele também chegou até mesmo a falar um pouquinho sobre seus fãs brasileiros. Já a má notícia é que, atualmente, Robert Pattinson namora com a atriz e modelo inglesa Suki Waterhouse, sendo que os dois namoram desde 2018, ou seja, é melhor já ir desistindo. Atualmente, o ator irá interpretar Batman nos cinemas, e no qual nós mal podemos esperar para conferir como será esse novo filme do morcego. E mesmo após anos de crepúsculo e com seu relacionamento sério, Robert Pattinson ainda continua sempre movendo uma verdadeira multidão de fãs onde quer que ele vá, como o apresentador Jim Kimmel bem destacou nesse último clipe que nós separamos sobre o ator. Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal para continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.